Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar a atacante que já foi anunciado como novo reforço do Goiás Estamos falando de Vinícius, 28 anos de idade, que fez uma ótima Série B vestindo a camisa do Náutico E chega para ser mais um atleta esmeraldino no vídeo de hoje O que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, mapas de movimentação histórico Na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre essa primeira contratação do Goiás para 2022 Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo Com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando através do nosso link que está na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Vinícius Na temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 28 anos de idade 1,80m E jogou toda a temporada pelo Timbu Vamos lá 44 jogos para o Vinícius em 2021 Todos eles como titular 13 gols marcados 11 assistências 2 pré-assistências 78 passes para a finalização 100 arremates com 39% De acerto no gol Despeito de seu aporte de bola em média 10,9 vezes A cada 90 minutos Parece que é um número assustador Mas para um atacante de lado que tenta muito drible Está razoável Sofreu 71 faltas Tomou 9 cartõezinhos amarelos E foi expulso uma vez o Vinícius Nessa temporada Bem pessoal Acho que a torcida do Goiás acompanhou Bem atentamente Essa última Série B que passou E conseguiu perceber que o Vinícius foi sim Um dos principais nomes não só do Timbu Mas da competição Nessa última Segundo ano Atacante de lado de campo Força física Velocidade 24 participações diretas Ao longo de toda a temporada Definitivamente 2021 foi a melhor temporada Da carreira do Vinícius Não dá para reclamar Que ele não chega com confiança A Osmeraldino Ele também não chega Com o ritmo do jogo Por mais que nós tenhamos A pré-temporada agora Ele vinha jogando toda a temporada Jogou pelo Timbu Até a penúltima rodada Da Série B de 2021 Tá bom? A nível de posicionamento O Vinícius é atacante Nós sabemos Mas por onde ele pode se posicionar Para ajudar o Goiás Chama na tela Para a gente ver O mapa de movimentação Do Vinícius em 2021 E a gente percebe Que ele é um atacante Que gosta de jogar mais Pelos lados do campo Pessoal Por mais que ele tenha Força física Tenha estatura Pode até Compor ali em dado momento Como um segundo atacante Por dentro Como um falso nove Eventualmente Mas o negócio dele É atuar pelos lados do campo Preferencialmente Pelo lado esquerdo Fica bem claro Nesse mapinha de movimentação Pessoal ele é destro Para quem não conhece Então recebe Aberto pelo lado esquerdo Traz para dentro Para o seu pé bom Para criar uma chance de gol Ou então Buscar o arremate Tá bom? Lá no nosso Twitter Pessoal grupo No Telegram 0800 Vai estar rolando um videozinho Com todas as boas chances de gol Que o Vinícius criou Na temporada 2021 Quantos gols e assistência ele deu? Você já viu Quantos passes para finalização? Também Mas quantos desses passes Realmente criaram Uma boa situação? Jogador de velocidade Dribla fácil Cruzamentos Bola parada Como ele cria? As boas chances de gol Twitter Telegram 0800 Para vocês Quem for membro Campeão Do nosso canal Também recebe esse videozinho No grupo de WhatsApp Beleza? Show de bola Agora sim Vemos tudo Sobre a temporada 2021 Me arrisca dizer que a melhor temporada Na carreira Do Vinícius Mas e nos anos passados Conseguiu ter um desempenho Pelo menos parecido Com o 2021 Essa temporada foi um ponto Muito fora da curva Na carreira do atleta Chama na tela A resposta Dessa pergunta Com um pequeno histórico Na carreira Na carreira Pessoal Últimas quatro temporadas De Vinícius Como atleta profissional Vamos lá Ano de 2017 Jogando pelo Adanaspor Da Turquia Cinco jogos apenas Três Como titular Nenhum gol Nenhuma assistência Temporada seguinte Vestindo a camisa Da Chapecoense Dezesseis jogos Cinco como titular Um gol marcado Nenhuma assistência Vem a temporada seguinte 2019 Ele atua pelo Criciúma Faz 38 jogos 24 Como titular Um gol E cinco assistências Vem o ano passado Temporada De 2020 Ele atua um pouco Pelo Larissa Da Grécia E vai para o Náutico No segundo semestre Ajuda o Timbo a permanecer Na Série B Naquela ocasião Vinte e sete jogos Vinte e três Como titular Um gol marcado E duas assistências Então a gente percebe Pessoal Que a nível de números O Vinícius Não vinha tendo Boas temporadas 2021 foi um ponto Muito fora da curva Para o atleta Por mais que em 2020 Mesmo sem representar Com muito número Ele foi bem útil Para o Náutico Tá bom Vamos dizer assim No terço final Da Série B de 2020 Tá bom Voltando para mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa condotação A chegada de Vinícius Para reforçar o Goiás Bem galera A gente tem que sempre pontuar Botar um asterisco Por esse último quadro Que a gente viu 2021 do Vinícius Sensacional Esse jogador chegando Para reforçar o Goiás Vai ser um ótimo reforço Vai ser um cara Que vai ajudar muito Na Série A de 2021 O negócio é saber Se ele vai conseguir Ter essa constância Nas temporadas passadas Em si 2021 Não conseguiu chegar Nem perto Desse desempenho É um jogador De 28 anos de idade Por mais que ele esteja Nesse momento No seu auge técnico E físico Nas temporadas passadas Ele não mostrou Muita coisa É difícil de imaginar Que ele vai começar A evoluir demais Do que chegou Em 2021 Mas como ele vem Por empréstimo Para o Goiás Não teve valor de luvas Nem um grande aporte Sendo feito Para trazer o atleta Eu acho que ele pode sim Ajudar a compor Pelo menos Um elenco Em uma Série A Acho que o salário Que ele está ganhando Pelas informações Que a gente tem É um salário Um pouco elevado Não sei se ele Trabalhou tanto Assim para já conseguir Valer Tudo isso Mas tecnicamente Falando desconsiderando Essa parte salarial Acho sim Um bom reforço Acho um cara Que pode ajudar o Goiás Nessa temporada Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Eu quero saber de você Torcedor Esmeraldino Se gostou Dessa contratação Se você acompanhou O atleta Na última temporada Se você concorda Se você discorda Dá minha opinião Se já conhecia A FBTV Se está conhecendo agora Se inscreveu Deixou o like Tudo que a gente sabe Comenta aí Que também me ajuda demais Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado Agora é aquele momento Com calma Que você abre a descrição Do vídeo Conhece as nossas redes sociais Plano de membros Da FBTV E claro Aproveita para se cadastrar Na Bet Nacional Com o nosso link E o nosso cupom Beleza? Um grande abraço a todos E não esqueça de ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! Enquanto uns dizem Aqui tem mais bônus Aqui é mais lucro A gente prova Quem joga na Bet Nacional Tá rindo à toa Cotação sem comparação Campinho interativo Com estatísticas Saques imediatos Via Pix Tecnologia de encerramento De apostas Bet Nacional Aqui tá jogo Obrigado por veréis groceries Obrigado.